Estamos indo para o Rio de Janeiro, para o lançamento da Camila Coelho Collection juntamente com o Revolve e é um time de peso que eu vou apresentar pra vocês agora, pera aí. Olá! Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia, famintas, né? Eu falei assim ó, gente, interajam! Isso mesmo, mas foi tão perfeito! Foi normal! Estamos sendo animadas? Animadíssimas! Animadíssimas! 5 da manhã, 8 ou 9 da manhã, vamos aí! É, estamos aqui, ó! Nem tô virada? Não, ninguém tá virada! Todos plenos, chiques! É de boa, é de boa! Não, eu vou mostrar o look de cada um pra vocês, só um minuto, tá? Olha ela, rainha das rainhas de looks! Biote, maravilhosa! Gente, amei! Muito look aero! Toda confi! Estou há 4 dias com essa roupa, mas tudo bem! Ficou do meu aniversário com essa roupa! Dormi e acordei! Sério, maravilhosa! Eu amo! Gente, moletãozinho, cinza, é tudo! E teninhos branco, ó! Tchim, tchim! Não, não! A gente tá muito gêmea! Olha! Gêmea! A Rainy Cassi comprou recentemente essa bolsa e vai ser a trigêmea! E a Giovanna Ferraressi também tem, ó! Com a trigêmea! Ah, Cardoso, com o seu look do dia! Maravilhoso! Mostra o cabelo, que também tá mara! Gente, fiz esse cabinho aqui ensinado! Tá lindo! Ai, tá gostoso de tirar um pouco do cabelo da nuca, sensando! Dá chique, finíssima! Tá nível revolve, tá? Ai, obrigada! Isso é mais pra ver, amigas! Essa aqui, passando frio! Mano! Eu queria ser essa pessoa! Sempre comendo! Esse look é muito fashionista! É muito difícil! Total! De terminar, na verdade! Faixinha! Né? Faixinha é aquele negócio que é confortável! Eu sou fã dessa mulher, sério! É, entendeu? Aí a gente coloca assim, ó! All jeans! Tá maravilhosa, minha amiga! Tranquila! Queria muito ser você! Um ponto! E essa aqui, fina! Diva! E a de quem foi dormir 4 da manhã fazendo mala! Não, Flávia, sério! E eu fiz uma cartão, que é bem que chama! Só tô com um alto bronceador! E dá meu tempo de tirar! Eu amo arredar! Aí eu coloquei esse piso, porque ele tava muito pijama! E não tem condições! Joguei um blazer e turei! Eu amo contrastes! Blazers! Com contrastes! Qual fosse um food no ar ou outro? Um, dois, três, ou quatro! Não é meu food! Não é meu food! Gente, tá maravilhosa, Flávia! Tá maravilhosa! Eu ganhei essa bebida de aniversário! Que é o teu aplicativo do Starbucks! Baixem aí, que é muito top, véi! Isso aqui poderia ser um publi em Starbucks! Eu amo! Isso aqui é um frappuccino de brigadeiro com dose extra de café expresso! Música 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 Passada a empolgação, deixa eu contar pra vocês o que a gente vai fazer agora. Era pra ter um brunch, só que a gente chegou atrasado por causa do voo, locomoção e tal. Música 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 looks, mostrando pra vocês como que é a modelagem das peças e tudo mais, então vai ser demais, eu tô muito feliz com o convite muito honrada, e também tem muitas blogueiras que eu admiro gringas que estão aqui, tem muita gente do Brasil também que eu admiro, que eu já conheço e tudo mais, mas sério, que honra eu vou ver a Roque Barnes de pertinho, se você não segue, segue aí que a mulher é demais vou ver Sister Jules que é a Julie Sariana, tem muita gente boa, cara, muita gente, a própria Camila Coelho também, que acompanho há muitos anos, já encontrei pessoalmente, obviamente ela não faz ideia de quem eu sou, do meu nome e tudo mais, porque a gente não recebe um convite dela, né, pessoalmente algumas pessoas sim, mas no meu caso eu recebo o convite de uma agência, que organiza tudo mais, que tudo é feito através de agência, né, hoje tem uma agência que tá cuidando da Revolve a Camila Coelho Collection aqui e as peças estão demais, a gente vai lá ver, tô só fazendo meio blitz aqui no meu cabelo, a propósito, tem vídeo ensinando como que eu faço babylitz no meu cabelo aqui no canal então você vai lá assistir clica aqui nos cards e vai lá ver, ou então no bloco de informações também tem um link, tá bom? tem uma playlist só de cabelo curto aqui pra vocês no canal, vou terminar de me arrumar vou fazer uma makezinha em 3 segundos, e a gente vai lá provar loquinhas eu levo vocês comigo, até já eu tô indo só provar roupa, só que no caso eu tô no Rio de Janeiro, tô num evento muito massa, pra uma marca muito massa com pessoas muito legais, então eu resolvi me arrumar, e deixa eu mostrar pra vocês, coloquei esse negocinho aqui no cabelo, o vestido ele já é meio princess, mas eu achei que ficou legal ó, aí o que foi que eu fiz? eu coloquei essa bolsa que foi que eu vim no voo o vestido, esse sapato que ele é lindo, eu amo esse sapato a tiarinha no cabelo ficou assim ficou um mood muito legal eu amei, e o look todo ficou assim é uma proposta que eu com certeza vou usar mais vezes agora me conta aqui se você gostou ou não, não tem problema se você não gostar, eu tô amando a gente tá chegando pro fit as meninas estão aqui atrás eu tô amando para, eu tava tão glamourosa você não faz xixi eu não consigo sustentar eu preciso ir ao banheiro eu tô amando menina, menina, menina eu tô amando olha aí oh meu Deus oh meu Deus eu não acredito é belmo as amigas ali e aí gringiane se eu como um pão de queijo é porque eu mereço ela é o meme vivo não eu eu já conheço é uma classe eu tô com a cabana colas e eu sou milp então eu não tô enxergando o chão agora agora viemos almoçar no Oya oh, olha isso meu Deus isso aqui é um arroz negro com lula que eu amo muito tá gostoso eu só não gosto de sepulhos tudo pra mim eu te amo agora eu vim no shopping com dona Raiz Anicácio que eu vim fazer um ajustezinho no negócio dela oh, Raiz tá vestida? nem mostrei pra vocês mas minha roupa foi escolhida já já eu mostro o look vestida no corpo completinho mas é uma cropped e uma calça oi 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 você ainda não tinha aparecido aqui eu acho claro que tinha, menina na Zara fora da Storrs? ah, é da Storrs se você não sair, segue lá, hein a Zan Kassip, Rocha linda a gente tá indo agora encontrar a Renata sua cara foi a melhor a gente tá indo encontrar a Renata é assim que se faz isso, essa é a Renata a Renata eu tô muito linda esse vestido é tua cara esse vestido não é marmotosa não, é além deixa eu mostrar seu look afasta um pouco mais que ela tá bonita ou mulher bonita, meu Deus do céu azul, tá maravilhosa olha ela nunca errou como diz Giovanna nunca errei nunca errei nunca errei nunca errei inclusive vai lá no canal dela assiste os vídeos dela que são infalíveis melhores dicas tô gostei, hein meu lookinho pra vocês eu falo em português aqui todas as minhas amigas estão lá, né eu tava aqui falando que elas, as gringas são maravilhosas mas as minhas amigas também são maravilhosas as minhas amigas brasileiras também são maravilhosas só não ai, tipo, tá, menina vai lá olha pode ter em todo mundo tu é pro Osasco? eu sou pro Osasco muito bem doido parece que te compro, minha filha acabei de gravar um vídeozinho pra eles mas ninguém sabe, né, amiga que a unha poste recebeu lá no chão e voltou eu fiquei fazendo vídeo assim, ó segurando, gente é cada uma que parece duas é pela fé é isso, amiga eu estava exausta porque de verdade eu tinha dormido sei lá, três horas na noite anterior e eu cheguei a dormir com o celular na cara o que eu vou fazer? eu tô aqui de pijama eu coloquei só um topzinho a calça da coleção da Camila Coelho e vou tomar café eu vou tomar café assim vou aqui com esse sapatinho que eu tava ontem e aqui a mensagem pra Renata olha ela acorda, menina seis e cinquenta da manhã cadê tu, mulher? acordei agora dormi com o celular na cara estamos no café tô indo, garotas a Giovana tá naquele quarto ali ontem eu deixei a pasta de dente dela na porta que eu pedi emprestada o pior de tudo foi que eu tinha dito pra Renata que eu ia acordar seis da manhã com ela que não acordei olha o café da manhã aqui juro, Luisa você é o meu orgulho da minha vida ah, roupa de academia é o orgulho da minha vida minha filha eu só come no pão de queijo é, se você se arrumou tá quentinho vou pegar, nem peguei você é minha inspiração eu te amo total oh, a Pamela olha essa batinha dela amiga, eu quero da marca dela da Ella by Pamela amiga, perfeito amei é assim quem é a dona da marca é assim é, exato eu sei bom dia, Pam bom dia gente, as minhas amigas muito finas olha a Renata como tá fina aí, olha eu foi mal eu não acordei contigo eu não acordei contigo amiga, desculpa perdoa é, agora perdoa Deus sabe Deus sabe aquela acorda pra fazer outras coisas mas não acorda pra orar linda agora de manhã eu estou fazendo fotos das minhas amigas amigas bom, vocês sabem ela é maravilhosa ela está sendo diretora fotógrafa ela está fazendo tudo tudo o amigo está arrasando estou apaixonada pelo seu conteúdo sério eu amo seu trabalho a gente estava falando isso agora ela é muito foda obrigada é muito bom o vício de você muito sério obrigada deixa eu mostrar o meu orgulho dela essa marca aqui ó vem cá bebê vira pra cá olha é esse biquíni ela by Pamela que coisa mais linda vou deixar o link aqui pra vocês pra vocês seguirem no Instagram comprarem maravilhosa perfeita espero que vocês tenham gostado de passar esse evento comigo de participar disso tudo comigo foi uma honra e um prazer de verdade muito obrigada por você ter assistido até aqui a viagem acabou estou voltando para o meu aconchego mas se inscreve aqui no canal e assiste a todos os outros vídeos que tem muita coisa legal por aqui e ainda vai vir muita coisa mais tá bom um beijo me segue no Instagram arroba virrocha dá um like e até a próxima tchau volta para narrar esse belo look dessa bela mulher gente sério era look maravilhosos olha esse último agora chegando em São Paulo vibe friozinho fofíssimo shortinho por baixo teninhos brancos amei arrasou ai que linda olha ela de conjuntinho ai gente estou quase chegando já dormindo sabe tênis branco tênis branco tá linda maravilhosa vai soltar essa semana esse vlog muito em breve tênis branco f tênis branco